Esse é meu rio O site Ego é bem conhecido E o Eguinho, as crianças que estão sempre nas nossas telinhas de televisão Demos uma chance pra eles E eles também deram o Eguinho nas paradas Esse é meu rio Se demorar diretamente de Copacabana com uma novidade pra vocês, gente Vocês conhecem o site Ego? Pois é, gente, existe um portal feito pela Ingrid chamado Eguinho Ai que fofo E agora que estão lançando uma revista gratuita chamada Eguinho Pra aqueles atores mirins Aqueles cantores mirins, aquelas crianças que já tem talento nato mas que dificilmente você consegue vê-la em algum lugar porque é rápida, às vezes ela cresce rápida, aí acaba que a criança some e o material da criança também acaba que ninguém consegue registrar porque ela cresce rápido, né? Fala pra gente, Ingrid Do que que se trata essa revista? Bom, nós tivemos a ideia de lançar primeiro um portal pra divulgação dos talentos mirins e juvenis teens E paralelo a isso criamos também agora a revista Eguinho serão uma revista impressa a primeira edição já com 56 páginas voltada pra divulgação desses talentos mirins e teens que às vezes não tem uma oportunidade de ter um material impresso de qualidade pra divulgar o seu trabalho e estamos com várias colunas legais falando de carreira falando de aperfeiçoamento falando de moda falando de tecnologia de música e vem novidade por aí a primeira edição será lançada agora final de maio nós teremos uma festa de lançamento que se der se Deus quiser vocês estarão lá cobrindo a nossa festa e vamos aguardar Bem, você que tem filho entre acho que 9 e 15 anos 9, 15 até 17 não esquece que nós temos o Eguinho o Eguinho vai te seguir vai saber o que você faz e o melhor você vai poder segurar o Eguinho que vai virar uma revista Isso aí pode divulgar o seu filho a gente faz matéria divulga se ele estiver numa peça se ele estiver atuando fazendo participação em TV em cinema se estiver estudando também a gente tem também uma área pra divulgar novos talentos que estão iniciando na carreira e também tirar dúvidas quanto a carreira de ator também tem uma coluna de modelo e aí vocês podem acessar o portal Eguinho www.eguinho.com.br e aguardem a nossa revista fica com a gente não troca de canal não porque essa loura invade mas ela invade mas ela invade ela chega canal 6 da NET sempre de sexta pra sábado tá Isabel Niterói Madureira esse é meu rio